A destruição do meio ambiente segue em curso no Brasil. Só neste mês, foram registrados mais de 8 mil focos de incêndio na Amazônia. O dado é do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre agosto e setembro deste ano, foram registrados 30.536 focos de queimadas na Amazônia, uma alta de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Só de janeiro até ontem, a floresta amazônica acumula mais de 55 mil queimadas. Desde 2010, não se via tanto incêndio na região. A situação também está crítica no centro-oeste do país. O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, decretou estado de emergência devido às queimadas. Segundo o Ibama, nos últimos 40 dias, o fogo consumiu mais de 1 milhão de hectares, a maior parte no Pantanal. Enquanto isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve se reunir hoje em Washington, nos Estados Unidos, com representantes de um grupo que rejeita o aquecimento global e medidas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.